Obrigada Obrigada, gente Bom, e aqui nos teclados, vocês estão felizes? Eu também estou muito feliz Uma delícia estar aqui com vocês Muito obrigada Bom, nos teclados guitarras, violões e vocais, meu adorado sobrinho, que eu vi nascer e estou tendo a enorme alegria de ver crescer e se tornar meu parceiro um inspiradíssimo Chico Brown Vamos tocar uma nossa pra eles Quando eu penso em você sem pensar sem ter medo em onde começar Quando eu penso em você feliz em que eu traço um dia feliz Quando eu penso em nós todos vejo você sem querer na tua sala quando eu penso em você quando eu penso em você não quero mais não quero mais que eu venho com você sei eu se me amar se me amar se me amar com a letra se me amar se me amar quando eu penso em você não quero mais que eu venho se me amar se me amar se me amar com um dia se me amar se me amar Sempre que vem pra de nós Quando eu penso em uma coisa Eu me derro a cantar A canção encantada Que o fulmino compõe Em dizer seu amor Seu amigo de fé Veja o amor Como você quiser Eu já vou viver E sonhar Vem a estrada de estrelas de mar Vem me chamar E o que me levar Tua lembrança que vai me ar Vem me chamar Vem me chamar E sonhar Pela estrada de estrelas de mar Vem me chamar E o que me levar Tua lembrança que vai me ar Vem me chamar Aplausos